Eu estava, ministra, eu estava aqui observando e tem presentes que não são parlamentares. Então, eu vou pedir que se retirem ou a polícia legislativa será chamada a conduzir, amigavelmente, essas pessoas, por favor, um representante aqui da polícia legislativa. Tem uma senhora de blazer rosa ali mexendo no celular. Desculpa, deputado, qual o seu nome? Perdão. Desculpa. Perdão. Dá licença? Pois não, deputada. Me perdoa, deputada. Eu não identifiquei vossa excelência. Deputada, eu não identifiquei vossa excelência, mas não estou sendo respeitada. Quer tirar o deputado da sala? Não, deputado. O presidente quer tirar o deputado da sala, presidente? Deputado, deputado, não vamos entrar por essa seara. Deputado, não vamos entrar por essa seara. Eu estou sendo respeitosa. Eu confundi. Peço desculpas à deputada por não ter identificado vossa excelência. Já peço desculpas, deputado. Vossa excelência pode se manifestar livremente. Pois não. Mas peço à polícia legislativa que fique atento em qualquer servidor ou acompanhante de fora que esteja aqui e não seja parlamentar, que se retire, que seja retirado do ambiente. Senhora presidente, que no momento está presidindo a sessão, eu me senti realmente ofendida. Não. Eu não... Bom, peço desculpas se eu não reconheci a senhora daqui, mas não é ofensa alguma. Represento o Estado do Ceará, fui a deputada mais votada do nosso partido, União Brasil. Parabéns, deputada. Parabéns, deputada. Já pedi desculpas, não sei o que mais eu posso fazer. Muito obrigada. Vamos prosseguir. Não comecei a senhora.